Hoje estamos aqui no Toilet Tower Defense Né Patinho, hoje nós estamos aqui no Toilet Tower Defense pra fazer um teste interessante Hoje eu tô afim de ver as peças épicas mais poderosas desse jogo em combate E assim, pra gente fazer esse teste né, a gente vai precisar pegar todas as peças épicas novas Pra ver se elas conseguem fazer alguma coisa interessante aqui no North Pole Eu acho que vai ser o jeito mais prático da gente fazer esse teste Mas antes, não esquece de deixar nos comentários um quack, um likezinho Que ajuda bastante o canal a continuar se mantendo eu acho, eu acho que essa é a palavra De toda forma, a gente só vai poder utilizar essas peças épicas aqui Patinho Eu nem sei se eu tenho todas as peças épicas, diga-se de passagem tá, eu não sei não Mas vamos lá, vamos colocar aqui o Render Speaker Man, o Turkey Camera Man, o Rocket Camera Man O Médico, que vai ser super interessante, e o Pumpkin Farmer Esse vai ser nosso time pra fazer esse teste absurdo Patinho Vamos ter Farmer, vamos ter coisinho, vamos ter de tudo pra gente fazer esse teste absurdo Eu acho que a gente vai conseguir se sair bem aqui, diga-se de passagem, eu acho que vai ser bem interessantinho Mas, é aquela coisa, a gente vai jogar o North Pole e tem chance da gente não conseguir passar muito Dito isso, vamos nessa! Beleza Patinho, chegamos aqui, vamos fazer nossos testezinhos né Estamos jogando no modo abismal e isso é bem interessante, bem interessante mesmo Sabe uma coisa que eu tava pensando Patinho? Eu tava pensando com relação ao próximo evento né Tipo, como no Estados Unidos, eu acredito, e na Rússia, que acho que é o lugar onde a rapaziadinha aqui é o dono do jogo Eu acho que não tem carnaval lá né, eu não sei como é que funciona Mas o que que tem de feriado, de férias, de feriado em janeiro e fevereiro pra eles? Porque assim, dia da ação de graças não tem aqui no Brasil, mas eles fizeram ação de graças Daí temos o... Ih, pera aí, eu não sei nem o que eu coloco aqui pra... Ah, quer saber? Eu vou colocar de novo nossos Pumpkin Farmer aqui no cantinho Eu não sabia o que colocar, mas agora eu já sei, eu vou deixar de tomar esse dano aqui Mas assim, como eu não sei se tem outra coisa além de ação de graças, não sei o que Eu vou ter que ver qual feriado que tem em janeiro e fevereiro Porque eu acho que definitivamente não tem carnaval Pelo menos eu nunca, eu não lembro de ter visto na Rússia, carnaval da Rússia Deve existir alguma coisa parecida em janeiro e fevereiro Porque todo lugar tem férias, né? Eu acho Beleza, já tamo com algumas pecinhas maneiras aqui, patinho E vamos aproveitar aí o pigredar essa galera A gente vai precisar de bastante dinheiro daqui pra frente Eu acho que eu vou focar nesse Rain Day Speaker e nesse carinha aqui Mas por mais que eu vá precisar colocar pelo menos um desses Pra gente fazer a competição sinistra, né? Tem isso Mas o Rain Day Speaker no level que ele tá aqui, eu acho que ele já segura bastante coisa Não tem muito o que eu reclamar aqui não, tá? Eu vou pigredar o que tem pra pigredar aqui E depois eu faço o seguinte, eu vou colocar um Rain Day Speaker aqui Vou colocar um Turkey aqui, um aqui e outro Rain Day Speaker aqui Existe uma realidade que a gente consegue ganhar, patinho? Mas eu ainda não sei muito bem como é que funciona Mas como tamo só com peça épica, pode ser um pouco mais difícil que o normal Não colocaria outro Rain Day Speaker aqui, não tem lógica eu fazer isso Até porque eu vou ganhar 250 mais 5 de área Com o valor de mais um Rain Day Speaker e meio Mais ou menos isso, sabe? Então tipo, é mais lógico eu pegar aqui e colocar um carinha desse Do que fazer essa mudança Daí eu posso vir aqui e o pigredar isso Ainda tem espaço pra colocar mais um, né? Então eu vou colocar esse mais um aqui assim Nossa, aqui vai ficar bonitinho de colocar Pronto, coloca ele aqui, o pigreda E é isso Eu ia colocar um bichinho que dá dano aqui Mas eu acho que não tem necessidade, patinho Don't have necessary to put one this Ali, no caso Hmm, these eu acho que é eles Então não tá certo mais ou menos minha frase não Mas ao mesmo tempo eu tô aprendendo Tô aprendendo, patinho Cês viram aí que meu inglês tá ficando melhor, né? Eu consegui até ler algumas coisinhas em inglês Sem precisar me preocupar tanto Aí, patinho Cês também, algum de vocês sabe inglês? Deixa aí nos comentários Ou tá estudando Ou pretende estudar alguma hora Tem essas coisinhas aí Seria maneira de começar a aprender, hein? É sempre bom você saber uma língua nova Porque você, né? Não fica limitado às coisinhas daqui E querendo ou não Falar inglês não é nem sobre você falar português ou inglês É sobre você conseguir entender coisas que não vão te limitar Eu acho que a gente consegue aumentar esse frost passando Não consegue não? É, rapaz, eu acho que vai ser meio complicado Aquele frost ali passar A gente pode ter um problema Mas vamos fazer o seguinte Vamos colocar um desse aqui Outro desse aqui E agora sim, patinho Dá pra segurar aqui do jeito que tá? Eu acho que dá pra segurar do jeito que tá Por mais que esse minigun aqui pode ser um problema Hum, eu não sei, hein? Eu não sei Eu vou skipar isso aqui Daí eu vou pegar esse aqui 1500 E vamos torcer pra aquele bichinho ali não dar 300 de dano Porque se der a gente perdeu Tá, com certeza o Turkey Camera Man no próximo level é melhor do que as outras coisas Será que eu preciso dar skip aqui? Eu acho que eu consigo juntar mais 100zinho aqui, eu acho, hein? O quentinho pra o pigredar aqui também seria uma boa, hein? Não vou reclamar não Quentinho aqui pro pigredar aqui, ó, esse carinha aqui em cima Daí eu skipo o pigredo Posso pigredar mais uma aqui Talvez juntar mais um pouquinho de dinheiro Vamos ver quanto de dano vai dar esse toilet aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Frost Toilet, Frost Toilet Quanto que é? Ah, 50, não é tanto assim não Quer dizer, é bastante, mas não é tanto assim não Hum, tá, mas ainda mesmo assim não sendo tanto assim não É interessante a gente não se deixar levar, né? Tem isso É, ó lá, passou de novo outro frost Não tá interessante isso aqui não, Patinho Me duzentinho aqui Eles não tão conseguindo levar bem direito isso aqui, não Não tô gostando, não tô gostando Acho que vacilamos aqui, Patinho Vamos esquipar essa wave Colocar um carinha desse aqui atrás Vamos colocar dois Vamos colocar três E o pigredar todos eles E pelo menos um aqui assim, ó Tá, eu preciso de mais um dinheirinho 6 centinho aqui, beleza O problema é que a gente vai tomar um Nossa, a gente vai tomar uma sequência de tirinhos desse aqui que não vai ser legal Nossa, ainda estacionaram meu cara, velho Que coisa chata Vocês são muito complicados, cara Vamos lá, coloca dois aqui O pigredar um, o pigredar dois Tomara que ele não me atrapalhe agora Vai, para, 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 para Ai, não pararam ele, cara Ai, que coisa chata Tá, eu não sei muito bem o que eu faço aqui, Patinho Aquele bichinho ali não vai ser problema, pelo menos A minha dúvida é esse carinha aqui, ó Tá, vai, segura, segura Boa, galera Faltou 100 sim para a gente perder aqui A gente podia ter acabado se encrencando nessa brincadeira Tá, eu vou pigredar esse cara para ele ficar um pouco mais forte Vou vender essa galerinha aqui de trás aqui Porque eu não tenho necessidade de eu segurar elas aqui Até porque com o que a gente já tem já está de boa Vou pigredar esse daqui do cantinho Quentinho nesse Esquipa a wave, o pigreda esse O pigreda esse daqui também Me parece interessante ter essa força aqui, Patinho E talvez colocar um médico aqui seja uma boa ideia Eu acho que é o que faltou aqui, Patinho Colocar um médicozinho aqui é uma boa de uma bela ideia Evitar que esses carinha morra rapidão Tá, será que a gente junta 3.500? Deixa eu ver Eu não sei se vai juntar 3.500 Mas quem tinha aqui que juntar já está suficiente Beleza Uh, beleza, Patinho Estamos voltando as rédeas aqui Estamos com pouco dinheiro Estamos com pouco dinheiro Mas ainda assim voltamos as rédeas Dois camerinha aqui, ó Dois médicozinhos Pera, câmera? Nossa, eu nunca parei para pensar que o médico era câmera Eu sempre achei que o médico era só o médico Não sei porquê Eu sempre tive essa impressão Hum... Eu tenho minhas dúvidas com relação ao que eu deveria fazer Eu realmente estou com minhas dúvidas Talvez o upgrade aqui, max level Ih, rapaz Vai médico, cura essa galera aí Deixa passar ninguém não, medicão Deixa passar ninguém não Mi quentinho nesse carinha aqui vai ajudar, hein Mas se bem que... Não sei, Patinho Acho que mi quentinho aqui é melhor, hein Vamos lá O importante é a gente não é perder ou ganhar, Patinho O importante é a gente não se prejudicar à toa Quentinho aqui A gente não pode simplesmente deixar de lado nossas upgrades Só porque a gente está perdendo Senão a gente vai estar jogando o jogo deles E a gente não quer jogar o jogo deles Queremos jogar o nosso jogo Aqui dá pra gente juntar 750 Deu pra juntar Beleza Só falta mi quentinho pra gente fazer isso Ainda tem muita coisa pra gente lidar aqui do outro lado Se a gente conseguir colocar 5500 aqui A gente tem uma chance bem grande Inclusive, talvez valha até a pena eu colocar Um carinha aqui assim E outro carinha aqui assim, ó Esses carinhas aqui vão ajudar bastante Seis centíneis Porque eles vão conseguir ter range lá na frente Então não vai ser tão problemático assim Será que eu poderia ter juntado? Eu acho que dá pra juntar 1500 aqui E a gente finaliza esse pumpkin farm nessa wave, Patinho Se a gente não vacilar Eu acho que vai valer a pena eu fazer isso aqui Vai ser bem interessante Eu acho que vai ser bem de boa 1034, beleza Vamos ver como é que vai lidar com isso aqui 1100 e pouquinho 1200 e pouquinho Dual bladezinho passando Tá, 1300 Mi quentinho Deu pra fazer, Patinho? Deu pra fazer? Então a gente já pega aqui o pigreida 2 nele Ah, eu acho Eu não sei Eu espero que ele tenha uma range boa no final Porque eu tô com medo de ele não pegar aqui na entrada, ó Mil e pouquinho Talvez o pigreida e esse médico aqui seja uma boa agora Pra evitar que a gente perca Mas o vacum Eu tô começando a ficar com um pouco de problema com o vacum Pra ser justo É, eu vou colocar 1500 nesse Não tem porquê não fazer isso Esse turkeyzinho aqui Por hora a gente tá com um timezinho bem fraco Diga-se de passagem Mas é um time fraco Que assim Eu tenho orgulho de falar que é um time fraco Porque A gente tá no E22 Do abismal E eles tão aqui Ó Ah, não Vai dar sim, Patinho Vai dar sim O último pigreida dele aqui Vai pegar essa entrada aqui Isso vai ser muito bom pra gente Inclusive, eu acho que eu vou até focar em o pigreida só esse daqui por hora E depois o médico, talvez Pra ficar um pouco mais forte Talvez Eu acho Talvez Não sei Será que 500 a gente junta aqui? Não, 3 e pouco Hum, dá pra gente brincar com esse render speaker Mas como ele já tem dano em área bastante Eu acho que a gente não precisa mais se preocupar tanto com isso É melhor a gente focar no que a gente sabe que vai dar certo Do que a gente focar no que a gente vai dar Que não sabe certinho se vai dar certo, sabe? Por exemplo É melhor a gente pegar esse third camera man Colocar ele no level máximo Do que a gente tacar mais um bichinho Olha lá, olha o que eu falei, agora ficou com o range perfeitinho aqui, ó Esse daqui vai ser o próximo então Porque aí é melhor que a gente ganha uma bela de uma range aqui Eles vão ser os últimos que vão tomar stun assim rápido Wave 25, tudo funcionando, beleza E aí boss toilet, como é que você tá? Você tá tranquilo? Tá de boa? Vamos ver Mutante toiletzinho aqui Já dá pra pegar mais um aqui nesse carinha Tudo funcionando, patinho Depois a gente vai ter que ter... Como já conseguimos colocar o médico Colocamos o turkey Colocamos isso Falta o que? Falta esse cara aqui, ó Só que esse cara eu nem sei muito bem como é que ele funciona Posso colocar... É, eu não sei Eu vou esperar um pouco pra colocar ele Porque eu sei que ele não vai ser esse dano todo também, não Dá pra esquipar isso aqui 4 e pouquinho Vamos lá Elimina esse forklift aí que vai ser super bom Não, 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 não Isso, boa Tem que levar em consideração também que o médico não consegue curar isso aqui, ó Mas ele consegue curar essa galera Isso aí é bom pra gente 5 e 500 5 e quentinho A gente só precisa de 5 e quentinho Beleza, 5 e quentinho aqui Eu já tô mais forte Vai ser mais difícil pra essa galera passar da gente 3 e 500 Dá pra pegar esse cara pro level máximo E vamos que vamos Vamos que vamos Quero ver como é que vocês vão fazer agora O parasita com 100 mil de vida aqui, ó Foi eliminado Esses carinha aqui também Agora a gente precisa de mais dano ainda 5 e quentinho aqui ou 3 e quentinho aqui Eu acho que 5 e quentinho é melhor, hein Ih, rapaz, tá ficando confuso aqui A galera tá passando muito facilidade Não gosto muito disso não, pra ser justo Vamos lá, vamos lá 3 e 900 Na próxima a gente já... Hum, airplanezinho aqui A gente não tem nada que dê stun, né Vamos lá, só eliminar esse airplane aí Nossa, pelo menos tá dando um belo de um dano Tem isso 5 e quentinho aqui Ó, deu pro pigredar bem aqui as coisinhas que a gente tem, Patinho Eu posso até dar esse milzinho aqui nesse bichinho aqui Só pra ficar mais rápido Vamos lá, turquizinhos Turquizinhos Vamos que vamos 3 e 500 aqui Tá, talvez Ah, eu não sei se eu faço isso Quer saber? Eu vou colocar esse carinha Eu preciso de um dele, né Tem isso Ah, eu queria colocar ele no meio Mas aí eu teria que vender esse cara Colocar esse cara aqui Que é o mais justo a se fazer Pra ser honesto Peguei daqui no máximo E coloco esse cara aqui no meio Porque eu só preciso colocar, né Ele não vai ser importante pro time Eu acho Ele vai ter um splash Mas não é um splash, splash É um splash Tá level máximo já Mas ele não é dos melhores Tem isso Ele dá 2 mil a cada um segundo? Dá, mas ele não é forte, cara Ele é estranho Ele não funciona direito Dual blade 5 e 500 aqui Esse turquizinho Speakermanzinho funcionando 5 e 200 aqui Ó, a gente tá com o belo de um time Patinho, tudo funcionando Dual bladezinho Dual bladezinho aqui Oh, 5 e 500 aqui, ó Level máximo em mais um, Patinho É, focar em colocar Esse turquizinho Esse médico aqui no máximo Talvez não seja tão inteligente Então talvez a gente possa vir aqui Vender esse pumpkin Esquipa aqui Vende o pumpkin Aí eu posso colocar do lado do médico Aqui assim Esse turkey O pigredo ele no máximo Eu posso colocar mais um turkey? Posso Posso colocar mais um turkey aqui no cantinho Temos quanto? Temos 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Agora tamo com o limite já Tamo no limite, Patinho Dá pra esquipar O pigredar aqui também Já tá como? Bonitinho É isso E depois a gente vai ter que começar a vender essa galera E o pigredar os médicos Tem chance Tem muita chance da gente passar Não sei se é a maior de todas Mas tem Uh, rapaz Vai ser complicado Passar isso aqui Do jeito que eu tô pensando Tá? A gente vai precisar de bastante A gente vai precisar de bastante Força de vontade 3, 200 Vem aqui O pigredo desse cara Beleza 3, 300 aqui Ninguém tem range pra pegar esse Klautolent Ele vai ficar parado ali por um tempinho Ou será que esse cara... Não, ninguém tem, ó Isso é um problema A gente vai precisar substituir os locais aqui Ah, tá Pelo menos o Dual Claw já tá vindo aqui já Tá tranquilo O airplane passou aqui rapidão Mas não vai ser tão impactante assim quanto parece Ih, rapaz A galera tomou tudo stun aqui É... Que isso? Estão tacando coisinha Ah, estavam tacando coisinha lá no bichinho lá na frente Que doideira Vamos lá, vamos lá Alguém elimina esse Klauzinho aqui Nossa, pior que ele ficou lá em cima do cara grandão, né? Tem isso Que doideira É, tá começando a ficar meio problemático isso aqui, Patinho O laser ufo passou E eu não gosto desse laser ufo passando Esse laser ufo passando ali Como é que a gente vai segurar ele? E se ele... E se ele for mais forte do que a gente tá pensando? Eles deram stun no meu médico? Tá, a minha pergunta aqui fica é Será que a gente vai ter como segurar esse... Esse carinha ou... Eu vou vender aquele negócio lá atrás Vou esquipar o Wave Vou colocar aqui nosso... Nossa, mas ele vai tomar stun, né? Tem isso Vende aquele carinha ali, Patinho Falei, cara Eu falei que ia ser complicado Velho do céu Tá, beleza Vendemos mais uma aqui Posso colocar mais esse daqui aqui Vamos lá, galera Nossa senhora Vou ter que vender aquele cara lá atrás Vou ter que colocar um aqui na... Mas vai tomar stun Não! Não! Não conseguiu, Patinho Wave 37 Era impossível de segurar isso aqui pra ser justo Muito impossível É, Patinho Não conseguiram passar o North Pole Eu acho que os lendários podem chegar lá e passar, talvez Mas aí vai ficar na mão de vocês Se vocês querem que a gente traga com os lendários também De toda forma Vamos tentar passar ali o Toilet City no hard Pra ver se eles conseguem? Com o único objetivo de que a gente precisa deixar o Auto Skip totalmente ligado Sem desligar nenhum momento, beleza? Então, vambora! Tá, Patinho Chegamos aqui Vamos colocar no hard E agora é só esperar e ver o que vai acontecer isso aqui hoje Rapaz, eu tô ansioso pra ver como é que vai ser Mas eu tenho quase certeza que a gente tem chance sim Auto Skip completamente ligado Coloca o nosso primeiro Pumpkin aqui na frente E vamos torcer, né? Auto Skip e não tira mais disso Agora é só a gente continuar pra sempre Ai, 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 ai Vou te dizer, viu? Vou te dizer Tão achando que a gente vai perdendo? Vou perdendo, ó A gente vai mostrar quem é que manda hoje Auto Skipinho de novo Eu acho que eu vou colocar esse Pumpkin Farmer mais ou menos aqui assim, ó Vou deixar um Pumpkin Farmer aqui Eu vou começar a separar os Pumpkin Farmer Pra gente evitar tomar os Stunzinhos Por mais que a gente tenha Médico Né, se bem que a gente tem Médico, né? Pra não pensar É, eu não sei, Patinho Não sei Talvez o Médico seja uma boa de uma ideia 250 te para aqui Ou eu posso vir aqui e colocar mais um aqui assim, ó Quer saber? Vou colocar aqui assim Bem pertinho, Patinho É, pertinho não Vou deixar aqui assim Porque eu tenho quase certeza que a bomba vai explodir aqui Depois vai virar pra cá E a gente vai ficar de boa Eu acho que eu prefiro esse carinha aqui primeiro, hein Esse carinha aqui primeiro vai ser uma bela de uma adição Coloca ele ali Agora sim segura essa galera Beleza Já temos um pouquinho mais de dinheiro Esse carinha aqui é bom pra segurar o começo, tá? Pena que ele é 500 reais pra colocar um só Isso é um problema Mas não é um problema tão grande assim não, Patinho É só um problema Posso ter tirado o skip aqui Ah, não posso tirar o auto-skip, né? Ainda bem que não virou Mas não posso tirar o auto-skip, não Eu ia falar posso tirar o auto-skip Porque dá pra gente colocar aqui E já daria pra colocar nosso coisinho Mas não pode tirar o auto-skip Posso pôr mais uma aqui Posso piquei ele dar uma aqui na frente Será que ele consegue parar esse carinha aqui já? É, não sei se ele... É, conseguir eu acho que ele consegue Quando ele virar aqui, por exemplo Eu acho que ele consegue Mas aí não tem tanta necessidade assim, né? Vamos aproveitar aí o piquei ele dar um aqui Uma aqui e outra aqui, ó Vamos lá, senhorito Vamos lá, senhorito Tá, a próxima coisa que a gente pode colocar É esse carinha turkey aqui Só que eu vou colocar ele bem aqui Encostadinho na frente Eu acho que vai ser mais interessante Colocar ele aqui na frente, ó Coloca ele bem aqui na frente O piquei dele um pra ficar como? Mais rapidinho Fechou? Agora a gente pode vir com 250 aqui O piquei ele dar esse E é isso Eu coloquei esse carinha aqui Porque o range desse bichinho aqui, ó Não é tão grande quanto é aqui Então talvez ele não consiga eliminar Aquele carinha ali com facilidade, entendeu? Quentinho aqui É, acho que aqui a gente junta 750 Então dá pra gente o piquei ele dar esse aqui de novo Lembrando que vale mais a pena Você fazer desse jeito aqui De o piquei ele dar tudo de uma vez só Em vez de você ficar o piquei ele Tipo 500, 500, 500, 500, 500 É melhor o piquei ele dar tudo uma vez só Esse cara aqui, ó Porque o último já dá 250 Quer dizer, agora Talvez Vale a pena a gente o piquei ele dar os outros, né? Porque a gente não vai ter esses 250 Deixa eu ver, né? Eu acho que a gente não vai ter 250 aqui, hein? Se passar outro aqui Eu já vou o piquei ele Opa, passou Já vi que tinha passado, ó 1.200 aqui Eu ia perder dinheiro Se eu não tivesse o piquei ele dar daqui agora Mas agora que a gente já tá com esse aqui O piquei ele dar dinho A gente já pode focar nele também E já o piquei ele dar pro 200 Ih, rapaz Que isso? Tomou stun? Tá, agora é só a gente esperar ele eliminar um O piquei ele dar pro level máximo aqui E agora começam os problemas Eu vou colocar mais dois desses carinha Na real, nem preciso, né? Eu posso piquei ele dar esse carinha aqui Na real, eu acho que não Eu acho que é mais interessante Você ter vários desses turk Do que você ter um desse só Eu tenho algumas dúvidas Com relação a esse render aqui Eu acho que um renderzinho lá Que assim seria até mais interessante, ó É, não sei, eu não sei Eu não consigo imaginar qual que é a melhor situação Mas o piquei ele aqui Posso colocar uma aqui Como eu falei pra vocês Coloco uma aqui Como eu falei pra vocês também Daí esse carinha aqui Eu vou colocar aqui assim, ó Porque ele vai pegar essa área toda E a gente precisa de dois dele, né? Tem isso E agora a gente precisa o piquei Dar esses carinhas aqui Pra ficarem um pouco mais fortes Então 600 aqui 600 aqui Venho nesse bichinho O piquei de uma vez E é isso Esse 600 aqui vai ajudar bastante A gente segurar lá na frente 750 Nossa, se tornaram meu bicho Não, beleza Ficou tranquilo Eu coloquei Eu já dei esse negócio aqui Justamente, Patinho Pra gente ter esse espacinho aqui, ó E talvez colocar dois Desse render speaker Não seria tão ruim não, tá? Não seria ruim mesmo Olha lá, o mini Nossa, o minigun Nossa, o minigun Para o outro, cara Qual foi? Opa, mãe Deu pra segurar, deu pra segurar Cara, o minigun Ali da frente Quase, quase acaba com nossa raça Tá, posso colocar mais um minigun Posso colocar mais um render aqui Aí eu posso vir aqui Focar nesse E o piquei de dar ele todinho E agora sim, ó Vamos lá, senhores Vamos lá Já vou colocar nosso primeiro médico aqui Eu acho que vai ser interessante De ter esse médico aqui, o pigredadinho O próximo médico eu vou colocar Vou colocar ele aqui assim E vou pigredar pra trás também Vai ser bom pra gente Mas antes disso, toma aqui Vem aqui o pigreda você E é isso, Patinho Tamo fazendo Tamo fazendo uma obra de arte daqui Pra segurar essa galera Level máximo essa aqui Eu posso focar nesse bichinho aqui também Aquela galera tá passando ali Mas não Eles não pedem por esperar Nossa força absurda, Patinho Mil duzentinho aqui Mil duzentinho aqui Eu acho que eu não vou me preocupar agora Quintinho aqui, ó Já segurou essa galera toda A polícia aqui não vai conseguir parar a gente Nessa situação O minigun poderia ser um problema Mas eu acredito que não vai ser Esse problema todo Que parece aqui Nossa, seguraram meu carinha Nossa, que chato É, eu vou pigredar esses renders aqui Pra eles ficarem um pouquinho mais fortes Daí eu posso vir aqui Focar aqui Mil duzentinho Beleza, já temos todo o nosso progresso aqui O pigredado, Patinho Tudo que é com relação a dinheiro A gente já tá bem Daí eu posso vir aqui Colocar logo o nosso carinha aqui, ó Esse carinha da bomba E agora sim Toma o pigred Não quero pigredar esse aqui ainda Eu acho que é interessante o 750 nesse O pigredo uma vez Esse daqui talvez Ou esse daqui talvez Eu acho que é bom Eu acho que é bom, Patinho Daí o foco cai todo sobre os renders agora Eu acho Ou sobre os turkey Eu acho que eu vou pro turkey Nossa, inclusive vai pegar aqui, ó Esse lugar aqui é perfeito, tá? Porque vai rodar os Os vacuos tudo ali Mas primeiro a gente tem que rodar Olha lá Ele vai começar a rodar ali, ó E se não tiver espaço pra rodar A gente vai ficar só olhando Beleza Próximo Próximo update aqui Já vai ficar como? Bonitinho Nossa senhora A gente tá bem, 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 bem Bem tranquilo, Patinho Vamos lá, vamos lá 5500 Ó lá Não foi das melhores Mas ao mesmo tempo Não foi das piores Dá pra focar no lado certo agora Nossa, agora ele tá fortasso, velho Que isso? Ele 21 fortão desse jeito Meu amigo 3500 aqui Toma Vamos eliminar essa galera Quanto mais rápido a gente pigredar essa galera Melhor pra gente, Patinho Eu posso pigredar você também Assim Se conseguir dar dano nesses bichinhos aqui Beleza, não dá não Só na próxima ele vai conseguir fazer isso É, eu acho que eu vou pigredar esse carinha aqui Não, vou não Vou pigredar esse negócio aqui, Patinho Vou pigredar ele Tá, vai Um pigredzinho aqui Só pra ficar com um range bom Perfeitinho Esse range aqui é bom pra ele, Patinho Muito bom Muito bom mesmo Tomara que esse daqui do meio Consiga acertar ali na frente Porque se acertar A gente vai tá bem tranquilo Nossa, o E23 dá um dinheirão, né? Tem isso Opa, 5500 ali Já pegou o range aqui também Eu vou fazer o seguinte Vou colocar mais um aqui Vou colocar outro renderzinho aqui Agora eu tô com muitas tropas Isso é um problema 600, 350 Vamos que vamos, galera Tamo com todas as peças possíveis E imagináveis Pra nossa Nosso problema aqui sinistro, né? 5500 aqui 1500 aqui 1500 aqui Pera, como é que tá o range deles? Nossa, o range deles tá bom, né? Caramba Max level ficou bem bom Se bem que Eu acho que eu poderia ter feito melhor Isso aqui, hein? Deixa eu ver Vou vender você Vou até encostar o máximo possível aqui, ó Pronto Encostei o máximo possível ali Porque eu tenho a sensação estranha De que se eu encostar suficiente Ele consegue pegar aqui esse range, ó 2500 Talvez Talvez vender esse carinha aqui Esse carinha aqui E a gente pode organizar melhor Vamos pegar primeiro isso aqui, Patinho Level o máximo aqui Daí o que eu posso fazer? Eu vendo esse médico aqui Vendo esse render aqui E coloco desse lado aqui, ó Eu posso colocar dois aqui E só Só dois Porque eu acho que vai ser o melhor Melhor lugar pra gente fazer isso aqui Ah, peraí Calma aí também, né? Tem chance da gente Da gente ter uma chance bem boa De tá tranquilo aqui também Tem isso E agora sim Colocamos no belo de um lugar bom Vendo esse médico Coloco o médico mais encostadinho aqui neles, ó Pra ficar com range ok Interessante Posso pegar esse render Ó, ele já tá maneiro aqui Talvez Colocar mais um aqui Não seja uma má ideia não Porque aí eu junto Hum... Não sei, eu não sei Eu acho que eu consigo juntar esse Ai, cara É muito problemático da minha parte Eu querer juntar tudo certinho Deixar tudo fofinho Eu acho que não é problemático não Acho que é justo Beleza, coloquei um aqui Aí eu vou esperar ele começar a rodar Que aí eu consigo vir aqui Encostar bem, bem, bem aqui, ó Pronto Agora sim, Patinho Agora eu posso vir aqui, ó Já tem um espaço aqui Esse daqui também tá com espaço Então todos tão meio que batendo No lugar certo Que inclusive Talvez Eu possa até encostar mais um aqui, ó E agora talvez até dê certo também O último upgradezinho aqui Ainda vai pegar ali Então nós temos quatro Upgrades muito bons Aqui, ó Falha ainda Tá pegando aqui Rapaz, demo mó bom agora, hein Demo mó bom Quatro milzinha aqui Será que funciona, Patinho? Será que funciona? E se eu organizar isso aqui? Eu posso organizar isso aqui também, né? Nossa Será que eu posso fazer isso aqui? Será que eles conseguem juntar um no outro? Vou vender esse médico Daí eu vendo esse carinha aqui E esse carinha aqui E esse carinha aqui também E vamos que vamos Vamos refazer isso aqui Vamos refazer essa tropa É, o problema todo é que Ele teria que virar pra lá, né? É, o problema todo é que ele teria que virar Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui Aí eu vou virando assim, ó Um aqui Bem encostadinho aqui Aí outro bem encostadinho aqui Assim E outro bem encostadinho aqui Assim, ó Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Cara, vai, galera Tá, primeiro vamos pegar essa galera E ver se tá certo Tem isso também Vamos lá O upgrade aí aqui O upgrade aí aqui Mais um upgrade ali Ó, tá todos funcionando Todos pegaram ali Tranquilo Então eu vou colocar o outro aqui, ó Queria colocar ali no lugar certo Mas eu acho que é melhor colocar aqui Ele pegar esse lugar aqui Do que o outro Ah, mas agora tudo bagunçado Deixa aí bagunçado Tem nada não A gente vem completo aqui Com o médico aqui desse lado E o médico aqui desse lado Aí vai ficar bonitinho A gente tira esse daqui Coloca o médico aqui, ó E pronto Agora nós estamos com o bonitinho É isso aí, ó Agora sim, tamo tranquilo Olha que lindinho Que lindinho isso aqui Isso aqui tá bonito, Patinho Isso aqui tá bonito Se falar que não tá bonito, mentiu 5500 aqui Posso o upgrade Dar esse aqui pro level máximo Cara, pegou um range bem bom Esse médico aqui, hein Gostei disso Inclusive, vou vender Esse carinha daqui Esse pumpkin Colocar ele mais pra cá Assim, ó Vou organizar tudo Pra evitar que a gente Precise se preocupar Com o médico Curando as coisas erradas, né Não precisamos nos preocupar Com o pumpkin Pelo amor de Deus Então toma mais um Pigared aqui no médico Ainda pegou o pumpkin, velho Sério? Mas tá bonitinho, ó Ficou bonitinho isso aqui Vai dizer que não ficou bonitinho? Wave 40, Patinho Essa é uma wave bem interessante Tem quatro aqui Quatro aqui Um médico na esquerda curando Um médico na direita curando E um carinha com um rocket gigante Que inclusive eu posso botar Um pouco mais pra frente, né Posso colocar ele aqui, ó Ainda funcionaria Ainda funcionaria melhor ainda Agora ele tá bem perfeitinho Que isso? E viu quanta bala ele tacou Nesse bicho Ele tacou um montão É isso, wave 41 Vamos ver se eles conseguem Fazer alguma coisa agora, galera Tamo com os médicos imponentes agora A gente fez um belo De um time sinistro Caramba Agora sim mostramos Quem é que manda Se não mostramos agora Uma hora sim A gente vai olhar e falar assim É, agora a gente mostrou Quem é que manda Não é possível Porque do jeito que tá aqui Rapaz Large glass toilet Passando Hum... É, por enquanto Não temos problemas Caramba, eu consigo falar Essa palavra em inglês, ó For a while We don't have problem Hum... Maneiro Eu tô tentando Toda hora que eu falo Alguma palavra, patinha Eu fico tentando entender Como seria ela em inglês E ultimamente eu tô conseguindo Entender bem, bem, bem Tipo esse bem, bem, bem Que ficou, né Well, well, well Maneiro, né Eu gosto de compartilhar As coisas com vocês É, estudando e aprendendo A gente vai compartilhando As coisinhas, né E todos os patinhos Se puderem, hein Coloca a mãezinha de vocês Ou o paizinho de vocês Pra ouvir agora Ó, vou dar esse tempinho, hein Próxima coisa que eu vou falar Aqui vai ser super importante Aí, você que é papai Que é mamãe Que tá aí assistindo agora Que tá vendo o Cytoblox aqui Ó, eu vou dar uma dica Muito maneirinha Tem alguns sitezinhos Na internet Que você pode acessar E ter uma aula de inglês É de graça, praticamente Eu vou deixar no link comentado No fixado São alguns sitezinhos Interessantes pra aprender Que tem todos os levels E são de graça Então, aprender inglês Ultimamente tem sido Uma obra que, assim Vale super a pena E não tem tanto custo Quanto teria se fosse Sei lá Pagar um curso específico De, sei lá Dois mil reais por ano E acabar aprendendo pouquinho E ter que ficar Seis, sete anos Num curso Não tem mais isso Hoje em dia não, viu Só tem se quiser Mas tem a Britney Sconsul Tem... Tem alguns cursinhos Específicos Que são pagos Mas que valem a pena Mas no geral Dá pra aprender em casa E é tranquilinho Tem o News Levels Eu vou colocar todos os sitezinhos Que dá pra aprender inglês De graça Na descrição Na descrição não No link No fixado No comentário fixado Mesmo eu achando Que eu não posso fazer isso Eu vou tentar Eu vou deixar pelo menos O nome dos sites Eu acho que link Eu não posso deixar não Porque o YouTube Pode acabar me prejudicando De toda forma Muito obrigado Por dar a oportunidade De eu poder entregar Um conteúdo maneirinho De Roblox Joguinho A gente não fala nada demais aqui Não tem nenhum tipo De palavrão Nem nada do tipo Só ensino coisas boas E maneiras Ó, Rocket Toilet passando Vamos voltar pro jogo, né Eu esqueci disso aqui A gente passou umas oito waves Aqui sem ver, né UFO Toilet Ó, aquele carinha ali Ah, e eu tô falando Esse negócio do inglês Mais pelo fato De que é importante ter inglês, né Ultimamente tá ficando Cada vez mais importante Quem não tem inglês Ultimamente Tem ficado um pouquinho Pra trás no mercado de trabalho E fica complicado no futuro E quanto mais novo você é Mais fácil de você absorver A experiência Assistindo desenho Coisas do tipo Em inglês Vai aprendendo bastante coisa Ih, ó lá o Boss Olet 3.0 Patinho A gente vai ter que lidar Com ele e com o UFO ali atrás, ó Mas aqui eu acho que vai ficar tranquilo Já foi esse Agora é só eliminar o UFO Com 58 mil Espero que ele não fique invisível E é isso Conseguimos 16 minutos Rapidão, diga-se de passagem A gente conseguiu passar Essa galera aqui Mandamos muito bem E aí, Patinhos Ai, ai, ai Passamos, hein, Patinho Passamos E eu tô percebendo um negócio Meio complicado aqui comigo Eu não sei se vocês sabem Mas recentemente Com as coisinhas do Christmas Advent aqui Eu não sei se vocês estão fazendo isso Mas eu tô comprando tudo De Game Pass, né De Lucky Bush De Coin Bush Eu não tô usando nada Olha isso aqui Olha isso aqui Eu tenho 57 desses 58 desses E simplesmente não uso Porque eu tenho tanta coisa E não tem nada pra usar na roleta Por exemplo Não lançou nada ali, ó Não tem por que usar os Bush Sendo que não lança nada Não tem nada ali na roleta É tudo as peças antigas Eu tô ansioso pra lançar alguma coisa nova De toda forma, Patinho Não esquece, né Não esquece de fazer as coisinhas certas E também Não esquece de deixar nos comentários Nada mais Nada menos Que um Quack É